Olá! Já pensou em fazer uma horta na sua casa e não conhece os sinais dos instrumentos a usá-los? Venha aprender conosco! Ansinho Enxada Katana Regador Pode dizer sozinha? Ansinho Enxada Katana Regador Ansinho Enxada Katana Regador Ansinho Enxada Katana Regador Não esqueça de exercitar aí em casa! Até o próximo programa!